Vai de lá em cima, espero que a galera tenha gostado Ah, foi legal Um pouquinho de house com tech Você viu que tem um churrasquinho hoje aqui? Eu fiz uma... Os gatinhos hoje, tá aqui, sabe? Tem uns gatinhos, tem uns gatinhos Meu, fiz uma mistureba aí de house com tech, com... de house, enfim, fiz uma saladinha aí Não, mas ficou ótimo, cara, ficou ótimo Ficou ótimo Ficou ótimo Ficou, te faço, pois em off Pois em off eu te faço Vamos pegar esse pendão já já É isso aí Cara, como tá a sua agenda aí? Como tá a vida de DJ? Cara, tô numa correria, graças a Deus, agora eu tô num projeto chamado Externo of Love Externo of Love É, é um projeto, na verdade, é o seguinte Tá entrando tech, tech house, um pouquinho de house Logo, logo lançamentos aqui Tá, então no momento eu tô numaquela fase agora mais estúdio Tá saindo muita coisa nova agora Vai sair um álbum aí agora Mas você tocou alguma música sua aqui hoje, não? Não, hoje tá tudo, eu tô reservado já pro próximo set Ah, o cara vai fazer uma estreia Exatamente, vai sair, acho que semana que vem, acho que já deve tá saindo tudo Fazer um especial aqui, vai ser... Legal, 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 legal Legal, bacana É, mas agenda você não tá, você não tá tocando ultimamente Tô fazendo agora aí, na verdade daqui a pouquinho tem uma festa pra fazer Aham Não sei te falar agora o adereço Não, não é sério, os caras me mandaram mensagem agora É na Kennedy ali Ah, tá Deve ser na antiga Ghost ali, não? Na antiga Ghost ali? Na Kennedy tinha a Ghost lá Aham Afaiou? Afaiou, Natura Pô, produção Assim não dá, viu? Essa produção eu vou falar uma coisa, viu? Pô, então Tendo a Kennedy agora ali Uma festa pra fazer agora Uma festa fechada E... Na verdade é o seguinte Como eu tava fechado agora em estúdio Agora eu tô voltando e... Daquele jeito, hein? Mais uma vez Sensacional tá aqui Espero que a galera tenha gostado E... É isso Cara, muito obrigado pela sua presença aqui Foi bem bacana Achei... Ah, gostei Gostei sim O pessoal gosta desse tipo de som aqui E... Espero que você venha mais vezes Venha mais vezes Pra fazer esse som aqui pra gente Tá certo? Ah... O microfone voltou Agora sim Oi, voltou Ele voltou 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 É isso aí, cara É... Vamos dar um gênero nos comerciais Daqui a pouco O DJ Adriano Kless Aqui vai fazer um grande som pra vocês Nós estamos meio atrasadinhos Pra variar Pra variar Então vamos dar um gênero nos comerciais Daqui a pouco Adriano Kless Aqui pra vocês Tá certo? Obrigado Valeu Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu